A CIDADE NO BRASIL 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 EXPULSA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DIMA CENSO Vocês aí que querem uma internet Muito boa Com TV a cabo juntas TV mais internet juntas Pagando valor de uma Vou deixar aqui o Instagram Do meu amigo Que é a HNC Gente, a internet é muito top Tem o 5G e o 2G A TV tem todos os programas Canais Você consegue ver filmes Que estavam no cinema Que já vai pra lá É muito top, gente E você tem os dois Pagando um A partir de 100 reais Você tem internet E mais TV Deixar aqui o Instagram deles Vocês cliquem Compratem na qualquer dúvida Mas eu dou um conselho Pra vocês Gente, instala na casa de vocês Que é muito bom Tem um monte de canais infantis Pra quem tem criança É muito bom e muito barato Só clicar aqui no arroba Já perguntar o orçamento Se tem cabeamento Pra o seu bairro É isso Então cadê, amigo? Mulher, elas não vão vir Na cantora não, né, mulher? Ela Gente, olha Estamos aqui No Rei do Beach GS Viemos Que veja o carnaval Eu vou sair na rua E vou pegar geral Agora é o escambau Gente, olha Hoje tem lançamento Da nossa música, tá? Viemos aqui gravar Álvaro, tô em chão Te ligando, amigo Ai, agora não Só depois do carnaval Ai, meu Deus Zábaro, olha Que susto Mulher, tu que... Ô moço, arrebatá lá no cantinho, viu? Tá do mesmo jeito que a gente pegou, viu? Tá do mesmo jeitinho Quebrou a cobra, dude Quebrou a cobra, dude Amigo, amigo, nossa música ficou boa, amigo. Gente, vocês precisam ver a batida que esse cara fez pra mim e pro Álvaro. Tá o luxo, não tá, amiga? Tá, maravilhoso. Já virou chicleta, a gente aqui tá tudo ouvindo, agora aí eles já estão enjoados. E a Duda também, que eu e o Álvaro tem uns três dias que o Álvaro não para de cantar essa música. O meu ex pode vir que eu não vou querer conhecer. E a Duda também, que eu e o Álvaro não para de cantar essa música. E a Duda também, que eu e o Álvaro não para de cantar essa música.